Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes, de 17 anos do que eu fiz a barba E eu tô aqui pra mais um vídeo, eu tô achando muito esquisito, na moral Mas enfim galera, eu espero que vocês deixem o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Mano, que eu tô assim ó, precisando fazer com que a minha barba cresça Então cada like a minha barba vai crescer mais rápido, então era isso Enfim gente, hoje a gente tá aqui pra reagir aos Batmans, não, aos memes do Batman preparado Pra quem não sabe o Batman preparado é aquele Batman, aquele memezinho gostoso do Batman que tá preparado pra qualquer ocasião, tá ligado? É tipo, toque toque, o cara já sabe mano, quem é? É tipo assim, o Mario, ele pergunta aqui Mario, o Batman tá preparado mano, o Batman tá atrás do armário já Enfim, deixou muito like, se inscreve no canal, dá aquele voto de confiança Então vem comigo, tem lá de reactzera aqui ó Gostoso, então vamos pro primeiro Chegou o Superman e fala Você bolou planos pra deter cada membro da Liga da Justiça caso precisasse Apenas pra imobilizar, não matar Mas você é tão arrogante que nem bolou um plano contra si mesmo Mas eu tenho um plano, se chama Liga da Justiça Entendeu? O cara bolou um plano pra parar o Batman Cara, pra te dar uma noção, o Batman bolou a Liga da Justiça pra deter o Batman Tipo, ô caraca mano, que foda bagarai Mano, Batman preparado mano, Batman preparado Próximo Conheceu dois deuses, continuou cristão Conheceu dois deuses, humilhou os dois Conheceu um deus, foi destruído por ele Conheceu dois deuses, fez um sangrar e enviou um e-mail pro outro Caraca mano, pior que é verdade mano, pior que é verdade Caraca mano, esse aqui ficou tipo na proporção gigantesca Esse aqui ó, é tipo assim ó Você não achou que eu viria sem proteção, não é? Porque eu não pensei nisso Ou melhor, pensei Turned out for all Desculpa gente, mas deixa o like aí Próximo Aí Batman, você sabe como deixar um gay curioso? Sei sim, quer saber como foi que eu descobri? Carai, o bicho é preparado mesmo Ah mano, essa é boa, você não pode negar que essa é boa mano Mano, ele pegou o marciano de um zeito, de um zeito gostoso Mas enfim, próximo Ah mano, lá vem Bruce, lembra de alguma coisa? Tu perdeu a linha ontem enviado, chamou o apocalipse pra troca Eu dei o primeiro soco? Não, não fez muita diferença, mas sim Então tá suave É, no caso esse aí é o Batman não tão preparado né Mas enfim, vamos lá Ei Batman, já voltou preparado alguma vez? Já sim E o que aconteceu? Virei pai Tá porra, eu sou o despreparo do Batman Esse aí é o despreparo, tá ligado? Vamos lá Você tá num barco com sua cadelinha, chamada na bunda O barco afunda Você leva na bunda ou deixa na bunda? Levo na bunda sem pensar das vezes Eita carai, pera aí Patético Nunca será um preparo igual Nunca terá um preparo igual o meu É mano, nunca terá um preparo igual o Batman preparado Ai Batman, ontem te vi no rodeio Tava lá fazendo passã Passã? Passando o dedo no teu toba Isso é muito preparo pra uma pessoa só Caralho Vamos lá Essa aqui, olha essa que delícia Ai Bat Se uma japonesa chamada Mikomi se casar com o cara que sobrenome Nakama Como fica o nome completo? O cara preferiu casar com Tekomo A irmã gêmea de Mikomi O nome completo dela fica Tekomo Nakama Impossível enganar esse FTP O preparo dele é infinito Mano, Batman preparado é outro nível, cara Ninguém ganha do Batman preparado Vocês tem noção disso? Próximo, pera aí Esse aqui é bom Eu sou o homem mais rico do mundo Bits, please Eu sou o homem mais inteligente do mundo Oh hell no Eu sou o melhor lutador de artes marciais Surprise, motherfucker Então eu preciso três de você pra fazer um de mim Garalho, mano Essa é boa, essa é boa Ô morcegão Tinha dois cachorros O Pet e o Repet O Pet morreu Quem sobrou? O outro cachorro Te ferrar, meu Esse Batman é muito preparado Mano Caraca, velho Ei Superman Você sangra? É agora que eu pego o Batman KKK Não Mas seus pais sangraram KKK Trolei Os seus também Todo mundo do seu planeta Caralho, mano Me solta que eu vou cobrir esse morcego Entendeu, mano? Krypton foi explodida Então se ferrou Próximo Cara, essa é muito boa De acordo com os meus cálculos Deus não existe Existe sim Então como você pode acreditar no Big Bang Em Deus ao mesmo tempo? O Big Bang aconteceu quando Deus disse Haja luz Missão pra sede É, mano Doutor Manhattan Se fu Enfim, olha esse aqui Esse aqui tá muito ruim a imagem Aí Batman Tô pensando em fazer um almoço lá em casa Será que eu cozinho Será que se eu cozinho Alguém Alguém come? Você não sabe cozinhar, Dami SFBDP tem cara preparo Caralho, mano Ok, fora se eu admito Talvez o Batman ganhe com preparo Mano Com certeza o Gatman O Batman ganhe com preparo Esse aqui é legal, mano Consigo enxergar todo o espectro eletromagnético E esses devem ser átomos nuvenzinhas de possibilidades Então é assim que o Superman enxerga as coisas todo tempo, todo dia Como ele enxerga as coisas, tio Lex? Com os olhos Caralho, mano Quando me chamar, pode me apresentar como Lorraine Caraca, mano Cara, você vive Coroa, você me dá o... Eixa aí Tem que ser o Batman preparado, entendeu, mano? Eu vou terraplanar este mundo E irei construir uma nova Krypton Sobre essa imundice Como vai ser... Como você vai terraplanar se a terra já é plana? Caraca, mano Aqui, ó Pra se pensar, gente Vamos lá Essa é boa Eu queria comprar uma de suas melhores... Melhores bonecas infláveis para passar noites solitárias, por favor Que isso, gente Que isso, hein Quando você é feio e começa a malhar Você me amará Todas vocês irão Permissão para comer se expor Tem que ter preparo, mano Tem que ter preparo Se não tiver preparado, já era, velho O que você vê, o que ela vê Essa aí é mais de 18 Pisante e maneiro, miserável Não foi o que sua mãe disse enquanto ela morria na sarjeta O que disse, eu gaguezei Caraca, mano Essa é pesada também Vamos lá Ok, tem monstros lá Eu não vou entrar Espera O que você quer dizer? Quer dizer que eu, literalmente, prefiro deixar as pessoas morram Se isso significar que eu não preciso enfrentar o meu medinho ridículo de baratas alienígenas Mesmo que a minha velocidade faça de minha pessoa mais poderosa do grupo Mano, faz o favor Sai da minha equipe, na moral É mais ou menos o que o Batman queria dizer Mas não disse, né? Enfim, galera Esses foram os memes de Batman preparados Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Se inscreve no canal Se tu gostou Faz... Escreve qualquer coisa Escreve... Vê se tu caiu aí no... Posso comer essa esposa, mano Essa foi muito boa Enfim, deixa teu like Valeu, falou E o Rafa de 26 anos vai voltar daqui a uns dias, né, mano? Então, cada like A barba cresce mais rápido Então é nóis Valeu, falou E fui! Tchau, tchau